Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me derreje no chão. Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente tem sempre razão. Garçom, mas eu, eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso lhe peço atenção. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deixe no chão.